Boa noite pessoal, boa noite. Eu vim da oração agora da nossa igreja, está tendo uma vigília à noite, né? E cada pessoa está escalada para ficar um horário lá, cada grupo da nossa igreja. E eu já fui, já voltei, então hoje eu vou divulgar mais três canais, tá bom? Por isso que eu já estou aqui, gente, é uma hora da manhã, é por causa disso, tá bom? O canal que foi sorteado é o canal da Ingrid, é o canal Está Com Tudo, tá? A minha prima ela faz um tratamento, ela perdeu todo o cabelo, é uma jovem, lá vocês vão ver ela colocando peruca, tudo, se vocês quiserem conhecer um pouquinho da vida da Ingrid, tá? O canal dela é Está Com Tudo, vou deixar o link na descrição, tá bom? Para vocês poderem conhecer conhecer ela e ela também faz trufa também, manja muito na trufa, tá? É o conteúdo do canal dela, tá bom? O outro canal também que eu vou divulgar é o canal de variedades e receita do Arnaldo, tá bom? Ele faz live também, faz umas receitinhas muito boas, tá gente? Só por ver, fazendo assim, já dá água na boca, tá bom? Vou deixar o link dele também na descrição. E outro canal também que eu gosto bastante também é o canal Vamos Amar Mais o Próximo, é os conteúdos do vídeo dela, é uma receitinha caseira de produtos de limpeza, tá? E é muito bacana o canal dela, eu gosto bastante também, ela tem me ajudado muito e eu também, né? Queria retribuir com ela divulgando o canal dela, tá bom? Então, esses são os três canais que a Marcia Barbosa está divulgando, na próxima será o de vocês, tá bom? Não fique triste porque vai ter mais vezes e eu gostaria muito que vocês visitassem esses canais que eu estou divulgando hoje e não se esqueça também, pessoal, de vocês estar deixando um comentário aí, tá? É... para estar ajudando, né? E essa divulgação, gente, é para vocês entrar e somar, tá bom? Eu tenho certeza que se nós se unir cada dia a mais, todo mundo vai crescer junto porque o YouTube é muito grande, então tem espaço para todo mundo, tá bom? Então, esse é o objetivo, tá? Então, que nós vamos ser fiel, gente, eu sei que eu quero ser fiel um com o outro, ajudar um com o outro, sempre estar visitando o canal, dando a sua participação aí, né? De estar visualizando os vídeos, os conteúdos dos nossos colegas, tá bom, pessoal? Então, é... é... é o que eu desejo para vocês, tudo de bom, que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês e vamos aí cada dia ser fiel um com o outro, tá bom? Um grande beijo da Marcia Barbosa e no próximo vídeo será o teu. Boa noite para vocês e um excelente domingo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí